Em um fogo devorador Chama e pensa-te por favor Vem queimar meu coração Incendiar meu coração Vem queimar Vem sobre nós o Espírito Santo Precisa-vos de estilidade Vem queimar meu coração Vem queimar meu coração Incendiar meu coração Vem queimar Vem me atrasar Incendiar meu coração Incendiar meu coração Incendiar meu coração Porque outra fortaleza Mas peço o teu poder Quero amei de amor Venha inflamar meu viver Quero amei de amor Podes tudo em mim Quero amei de amor Venha inflamar meu viver Quero amei de amor Podes tudo em mim Quero amei de amor Venha inflamar meu viver Venha inflamar meu viver Quero amei de amor Venha inflamar meu viver Quero amei de amor Venha inflamar meu viver Omerosa fortaleza Mas peço o teu poder Venha inflamar meu viver Venha inflamar meu viver Espírito Santo Venha inflamar meu viver Vem me queimar Vem me abraçar Poderosa fortaleza Manifesto o teu poder Legenda Adriana Zanotto